Música Cerca de 150 alunos de escolas públicas e particulares de Juiz de Fora participaram nesse fim de semana do Encontro de Estudantes da Câmara Mirim 2015. O evento foi organizado no Colégio dos Jesuítas, onde os jovens, divididos em grupos, acompanharam uma série de atividades. Na abertura do encontro, alunos da Escola Senescista Monteiro Lobato fizeram uma apresentação de hip-hop. Além de politizados, deu para ver que essa galera também é boa de gingado. Música Depois, os alunos dos jesuítas fizeram no palco a leitura de mensagens que abordavam discussões sociais e políticas. Será capaz de susto? Será capaz de justo? Será capaz de preço? Quanto é que o preço custa? O tema deste ano é educação de qualidade e ação cidadã. O objetivo dos organizadores é buscar alternativas para melhorar a sociedade através do conhecimento. E, pelo visto, os estudantes entenderam bem a proposta. A Câmara Mirim, como diz, é Mirim, só que ela diz como se fosse a Câmara de Vereadores. Então, é uma experiência, acho que também para um futuro, uma pessoa saber o que é ser responsável por uma política na cidade de Juiz de Fora. Para mim, conhecer mais sobre esse mundo político, aprender a votar. Isso serve também de exemplo para o futuro, para escolher certos governadores. Lidar com a política tem sido rotina para esses estudantes. Desde que se inscreveram para a Câmara de Mirim em 2015, eles aprenderam a função dos legisladores. E a experiência tem sido tão positiva que alguns já pensam em até se tornar um vereador futuramente. Eu já pensei muito sobre isso, ser prefeito, alguma coisa assim, porque eu acho que é bem interessante a gente tentar ajudar a nossa cidade, o que está precisando, o que não está. Na próxima quarta-feira, 2 de setembro, os estudantes vão apresentar na Câmara Municipal as propostas que foram elaboradas nas escolas. No dia 14 do mesmo mês, eles se reúnem no plenário da Câmara para dar sequência às discussões. Eles começam a elaborar as propostas das escolas e fazer essa discussão lá na Câmara de todas as propostas, a fim de que possam aprovar aquelas que serão encaminhadas para a Comissão de Participação Popular. Então é uma iniciativa que promove o letramento político, essa formação e informação sobre o funcionamento das instituições, mas também é um processo em que eles participam. Então eles têm a oportunidade de fazer um exercício prático sobre tudo aquilo que eles aprendem e recebem informação. Legenda Adriana Zanotto